A CIDADE NO BRASIL Quebrar lindamente, fica olhando Segura ai, segura ai Nossa, droga desse jogo A CIDADE NO BRASIL 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 Sai fora, amigo A CIDADE NO BRASIL Só um lag lá dos decks Hehehehe Isso é desculpa O que sim? O que sim? Apertei a droga bichos. Não ganhei ainda. Olha que se guisa menine, po. Hehehehe. Apertei a droga bichos. Não ganhei ainda. Apertei a droga bichos. Olha que se guisa menine, po. Hehehehe. Ele. Isso! Isso! Isso, isso! 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 Você tem um... Isso! 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 E aí E aí E aí É muita falcatrua E aí 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 Estão errando umas paradas a pova. E aí. E aí. E aí. E aí. Errou, errou, errou. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 Oh, boy. Tchau. Tchau. Final round. Fight. Nice. Tchau. 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 Ah, só um agulha index, tô ligado, hein? E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL